O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vem os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. A psiquiatria tradicional baseava as formas de tratamento de pacientes com diagnósticos de transtornos mentais em modelos muito antigos, anteriores à Revolução Francesa. O tratamento do doente mental consistia em retirá-lo do convívio social e isolá-lo em instituições fechadas. O objetivo desse tipo de tratamento era o controle dos sintomas dos pacientes, através do uso de medicação e de procedimentos físicos, como eletrochoques e lobotomias. A realidade na maior parte dos manicômios era de abandono, falta de higiene e de cuidados. A prescrição de medicamentos, feita de forma irresponsável e exagerada, tinha como objetivo deixar o paciente livre de sintomas físicos ou psicológicos. No entanto, acabava por deixá-lo dofado e sem nenhum traço de humanidade. Conhecido como pai da psicanálise, Sigmund Freud nasceu em 1856 na República Tcheca e se mudou aos quatro anos para Viena, na Áustria. Em 1873, começou a estudar medicina na Universidade de Viena e se especializou em neurologia. Então, passou a trabalhar no Hospital Geral de Viena, onde conheceu Joseph Breuer, médico pioneiro no tratamento da histeria. Em seguida, ganhou uma bolsa de estudos para trabalhar na França, onde conheceu Jean-Martin Charcot, que estudava a aplicabilidade da hipnose como tratamento médico para pacientes histéricas. Descobriu que, através da hipnose, era capaz de eliminar sintomas neuróticos como cegueira, paralisia e perda de controle motor. Entretanto, constatou que a cura dada pela hipnose era apenas momentânea, já que trazer as experiências traumáticas para a consciência não fazia com que elas fossem devidamente processadas pela psique do paciente. Com o término da hipnose, os sintomas apresentados se tornavam. Assim, Freud apropria-se de outro método, usado por Breuer, para trazer à superfície essas memórias, sem que o paciente estivesse inconsciente, o método da associação livre de ideias. Este consistia em propor exercícios nos quais o paciente deveria responder rapidamente aquilo que primeiro associava a uma palavra dita pelo terapeuta. As respostas, segundo Freud, evidenciavam as relações feitas pela mente do sujeito, dizendo muito sobre como ele organiza suas experiências, e muitas vezes revelando conexões com situações vividas no passado, que até então estavam adormecidas no inconsciente. A partir da descoberta dessa nova metodologia, tornou-se possível trabalhar memórias e traumas através da conversa com o terapeuta. Com isso, Freud percebeu que os sintomas físicos somatizados por parecentes histéricas desapareciam, havendo finalmente uma cura através da fala. Outro método utilizado por Freud no tratamento de seus pacientes foi a interpretação de sonhos. Para Freud, os sonhos seriam frutos da atividade do inconsciente durante o sono. O relato do sonho por parte do paciente e a interpretação de seus elementos, conduzida pelo analista, seriam as principais vias de acesso a conteúdos inconscientes e poderiam auxiliar no processo de cura de seus pacientes. O esforço por formular o primeiro grande modelo de funcionamento do aparelho psíquico, a primeira tópica, ocorreu progressivamente desde os primeiros trabalhos de Freud sobre a histeria. Segundo esse modelo, o psiquismo seria composto por três grandes instâncias. O consciente, aonde ficam memórias sem adquiridas, o pré-consciente, local de memórias acessíveis através de gatilhos externos, e o inconsciente, totalmente inacessível. Entretanto, insatisfeito com esse primeiro modelo, Freud lança uma nova tentativa de dividir e compreender o funcionamento do aparelho psíquico, que recebe o nome de segunda tópica. Nessa outra divisão, ele propõe a essência do ego, do id e do superego. O id, instância totalmente inconsciente, possui em si toda a energia psíquica, a chamada libido. O id funciona alheio aos princípios de moral e ética, sendo impulsivo e desconhecendo limites, buscando sempre a satisfação do prazer irracional. É uma instância, portanto, sem contato com a realidade. Já o ego, instância majoritariamente consciente, atua como um mediador entre os impulsos do id e a realidade, buscando sempre a hora certa de satisfazer os desejos com o mínimo de impactos negativos no mundo real. Pode-se dizer que o ego é aquilo que denomina-se razão. O superego, por outro lado, atua tanto no inconsciente como no consciente, e é criado durante o desenvolvimento infantil, ao se assimilar os valores e a moral da sociedade em que o sujeito está inserido. Ele possui três funções principais. Punir na ocorrência de um desvio dos valores, tanto em termos de ações como de pensamentos. Forçar o ego a trabalhar de maneira moral, reprimindo o id, e conduzir o sujeito à perfeição, dentro dos modelos a ele ditados. Após sistematizar o aparelho psíquico, Freud se empenhou na busca por uma explicação sobre a dinâmica dos fenômenos mentais. O ponto de vista dinâmico explica os fenômenos psíquicos como sendo resultado da interação e da contração de forças antagônicas. Ele definiu as pulsões como impulsos energéticos internos que direcionam o comportamento do indivíduo de maneira diferente daquele gerado por decisões. Ou seja, todo ser humano possui uma energia psíquica interna que gera tensão quando acumulada. O objetivo do indivíduo seria, assim, atingir um baixo nível de tensão interna. Para isso, a interação entre as três estruturas da mente desempenha um papel muito importante, determinando a forma como esse descarregamento se manifestará. O mecanismo de recalque, pelo qual a censura já mencionada atua, é um dos mais fundamentais para a psicanálise. Ele denota um mecanismo mental de defesa, através do qual a mente do sujeito rejeita determinadas representações que por algum motivo lhes causam dor, colocando-as no inconsciente, no esquecimento, bloqueando, assim, os conflitos geradores de angústia. Segundo Freud, os conteúdos refutados não são destruídos ou esquecidos, mas se mantém influenciando a vida consciente e se manifestando nela através de sonhos ou sintomas de neurose. Um dos grandes investimentos de Freud foi o estudo da relação entre paciente e analista, fundamental para o tratamento. Freud denominou transferência o fenômeno que ocorre na relação entre o paciente e o terapeuta, no qual nos sentimentos, desejos e impressões os primeiros vínculos de afeto do paciente tomam forma no terapeuta, possibilitando que o indivíduo os vivencie novamente na atualidade. Ao mesmo tempo em que o paciente transfere seus sentimentos para o terapeuta, este também vai apresentar uma resposta emocional ao paciente, na chamada contra-transferência. A partir disso, Freud começa a entender a importância da relação paciente-terapeuta no tratamento, já que a transferência é um mecanismo decisivo na geração de empatia entre os dois protagonistas. Quais foram, então, as principais contribuições da psicanálise para a mudança de paradigma nas formas de tratamento de doentes mentais? A grande contribuição do Freud foi ter afirmado a existência de processos psíquicos inconscientes. A outra grande contribuição foi ter entendido que os sintomas têm um sentido, os elementos ali não estão ali por acaso, o conteúdo do sonho não é por acaso. Eu arriscaria dizer que, mesmo no caso das psicoses, o conteúdo de um delírio não é por acaso. E no campo da psiquiatria, ele contribuiu para a constituição de uma corrente em psiquiatria, que é a psiquiatria dinâmica. Então, contribui para essa corrente da psiquiatria, ajudando os psiquiatras a perceberem que aquelas pessoas que estão na frente deles são sujeitos também. A partir das contribuições da psicanálise para o tratamento psiquiátrico, é válido pensar como elas foram introduzidas no movimento da reforma psiquiátrica. A reforma se iniciou na Itália, e teve como marco a aprovação da Lei 180, em maio de 1978, que implementou o processo de desinstitucionalização do tratamento psiquiátrico. Tal lei validou a iniciativa de médicos e psicólogos italianos, contrários à medicalização e à exclusão social da loucura. Inspirada na mudança italiana, a reforma foi trazida para o Brasil no início dos anos 80, durante a redemocratização. Como consequência, antigas clínicas foram remodeladas para atender aos princípios da reforma. Oferecer ao paciente alternativas de tratamento que não a internação. Basear esse tratamento não apenas em medicamentos, mas também na conversa e na troca entre paciente, médico e grupo. Ouvir a história do paciente, entregá-lo novamente à sua comunidade. Após analisar seu trabalho, é possível perceber como Freud, com a criação da psicanálise, revolucionou o campo da psiquiatria, aprofundando em muitos conhecimentos tidos até então sobre a psique humana e seu funcionamento. Além disso, acabou por ser decisivo na mudança do paradigma de tratamento daqueles que necessitam de acompanhamento psiquiátrico. Isso porque Freud mostrou ao mundo a importância da escuta ao paciente, da valorização de sua história e de suas experiências, e como isso é indispensável para o entendimento daquilo que se manifesta nas condições mentais. Com isso, a escuta se tornou o centro da relação entre médico e paciente, em um tratamento muito mais humanizado. Claradilho, safado, camária, assaltante de ouvir. A CIDADE NO BRASIL